Ei, 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 yeah Ei, 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 yeah Poesia, salve Malak Jovem, jovem, jovem Carlos, ah Não esqueci de noite De noite sua voz me chama Eu sozinho na cama Me fala o que você me fala De talvez tentar pôr as coisas no lugar Sabe, eu tava querendo encontrar você Tem tanta coisa que eu queria dizer Ideias que tenho na mente Me fala o que você sente Sem você nada faz sentido aqui Semana que vem a gente se encontra Vem na minha direção, não tenha medo Problemas do lado de fora da porta Amanhã não tenho que acordar cedo Sabe o que acontece se a gente se encontra O dia vira noite, a noite nunca acaba A gente nunca sai em nada Espere eu voltar A portuguesa levantou, não me beijou Nem deu bom dia Seu olhar dizia Que algo estranho acontecia Porque a briga do outro dia Foi a intriga da tua amiga Porque eu nunca trocaria Joia por bijuteria Só quero seu corpo quente Aquela proposta indecente A gente vive igual adulto E se ama igual adolescente Eu nem quero que você pense Que eu não sou ganguista rap Eu tinha umas coisas pra falar Que não deu pra botar na sete Maldade eu só dei com os verme Com a média e com o alemão Contigo eu sempre vou olhar Com o olhar de má intenção Mas tu já deve tá ligada Que o tamanho dessa raba Ela não pode ser mandada Por nenhum desse cuzão Eu te toco igual violão Esses vizinhos se incomodam Sozinho Nós perde o tempo Nós juntos Nós perde a hora Nosso amor marola Mais do que os canki da Califórnia E tu deixas invejosa Querendo morder as costas Ou foda que tu é gostosa Eu sou seu piloto de fuga Trem bala não usa freio E tu é toda cheia de pulva É que o baile tá uma uva Ainda nós vamos se encontrar Em Paris ou na Colômbia Bem pra lá de Bagdá Alô quem tá falando É o grande amor da sua vida Quanto tempo eu não te vejo aqui Me leve com amor nessa Louca batida Linda Quanto tempo eu não te vejo aqui Foi sabotagem Eu paguei 3,80 na passagem Ela parou Passou pelada É mó viagem Pra te rir Niterói Curte rap Punk Tatuagem Maconha Flow de sucessagem Chega Manda mensagem Que eu vou por cerveja Eu te busco lá no ponto Você vem me beijam Te beijo e pronto Tua perna fraqueza Ainda te devo 15 pontos Mesmo assim tu me corteja Quer que eu vá na igreja Eu que não sou santo Doma 2K Tanto fô na cantareira Ficar de bobeira Dançar no tamanco Seja má maneira Mas não seja tanto Amanhã é sexta-feira Ela já quis viajar Hoje quer ficar da melhor maneira Como andam as coisas da vida Linda Sou seu engenheiro do Havaí Me leve com amor nessa Nossa batida Nossa batida Linda Quanto tempo eu não te vejo aqui Me acostumei com a gente Sempre junto em nossos planos Minha melhor versão tem você Mas tenho que me acostumar a só te ver passando por dois é impossível querer E o pensamento em você no nosso lar Falta um pouco mais de 15 dias pra eu voltar só de te ver Dá pra notar quantas horas lá fora Desliga o celular e vem cá Tô precisando te ver Que a distância aumenta a vontade de te ter Ei Minha blusa com seu cheiro na mala Vou deixar uma foto na sala Se tu tá presente o tempo para quando cê fala É legal se a tragédia de gala Dá sempre que a gente se separa Se é tudo sobre você Só seja clara É legal se a tragédia de gala Dá sempre que a gente se separa Se é tudo sobre você Só seja clara Verdade Eu parei de ouvir o que mais me valia Para pra me beijar na rua Longe da nossa varanda linda Quando que o mundo se ajeita Quando tem você tá tudo feito Perfeito Verdade Parei de ter medo Tá bem meu bem Sua verdade é uma de desejo É como um caso perdido Eu só me acho se for contigo E quando eu fujo é pro seu beijo Tá tudo certo se tamo junto Eu acho que você sabe o quanto Eu sou louco e me amo Longe de dormir longe da sua cama Parei de ter medo Alô quem tá falando É o grande amor da sua vida Eu pensei em você até dormir E quando eu percebi Que isso não tinha mais saída Você me segurou Pra eu não cair Todo mundo odeia acústico Só de sacanagem vou fazer mais um Porque eu acho que eu sou um músico Ou só pra fazer din Pra viver livre e morder seu bumbum A gente fez o mais difícil Usando o artifício da intuição Eu paro pra beijar na rua E se essa rua fosse minha Virava avenida Virava refrão Me dá sua mão e foge Me apresenta o inverso do ódio Grana é porque eu gasto em Dior Veja essa frequência nos olhos Estamos em algo maior Eu quero fazer love Uh, cê tá fazendo a coisa certa Uh, fazer amor depois da festa Uh, tem coisa que se complementa É pura experiência, a própria amor A lua cheia Uh, se bem que o brilho dela nem Se compara ao seu Eu não me comparo a quem não compareceu Eu sigo namorar no mel Eu só tô fazendo o meu Uh, huh